Diz também Toma, toma, acaba, não toma Toma, toma, acaba, não toma Toma, toma E acaba, não toma Chama aí, chama aí E pode chamar a galera Luz de sal e gelado Tuca se dose Diz também Pode avisar pro povo Deuほど A tua lisei Diz também Estapalho na segunda Você não vai ter respeito O paredão chamando, abri, virei Começa no guti-guti, acaba no toma, 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 toma Diz também, só parou da segunda, beijando o modo replay O paredão chamando, virei Começa no guti-guti, vai parar no toma, 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 toma Então, vai acabar no toma, toma, toma Toma, 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 não toma, toma Quando é pra cima é melhor É disso que eu tô falando, é melhor Música 9, música 9 Pode chamar a galera, dita de gela Pode avisa pro povo, dita de novo Atualizei Diz também, só parou da segunda, beijando o modo replay O paredão chamando, abri, virei Começa no guti-guti, acaba no toma, 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 toma Diz também, só parou da segunda, beijando o modo replay O paredão chamando, abri, virei Começa no guti-guti, acaba no toma, 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 toma Toma, 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 Yeah, yeah!